This is a really good type of pizza production Caminhos opostos, estou frente a frente Na porta do inferno, e lá vou degustar Chegando mais gente, vem que vem neste Prazer nesta loucura, eu vou sujeitar Me passa o álcool, a droga intensa Na cabeça explode, faz daquele pum Me passa mais doutra antes de acabar Quero mergulhar, antes de matar Essa vaca insônia que me masturba Antes do din-din, dorme tranquili, ela vai matar Babilônia, não é soltar 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 Babilônia Olha a Menetriz, cálice de sangue, bebe, 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 vem me embriagar Olha a Menetriz, cálice de sangue, lança o seu charme, cura sedução No nome de Deus, Jesus é de Deus, estamos no Iterno Vem o Chissô, vem o Chissô, vem o Chissô Nos portos da Babilônia, o Resultas Babilônia, o Resultas Babilônia, o Resultas Aleluia, o Resultas E isso, em Pacha… E nem o nosso seu time de credit, serves dois não fazer isso.